Angélica e o marido Luciano Huck mostraram os detalhes da festa de aniversário da filha Eva, que já completou 10 anos. Os apresentadores prepararam uma festa luxuosa com o tema da Broadway, que é conhecida pelos seus diversos teatros. A famosa mostrou uma linda foto em que aparece junto com a Eva, Luciano Huck e os dois filhos mais velhos do casal, o Joaquim e o Benício. Na fotografia tirada, toda a família apareceu diante de um bolo de aniversário gigante que fizeram pra Eva, que mostra uma escadaria com tapete vermelho e no topo uma bonequinha representando a própria Eva. Os fãs adoraram e encheram de elogios. Ao mostrar um momento especial, Angélica disse que está sendo um ano de muitos trabalhos, conquistas e realizações.